Eu acho muito legal. Você começou tênis com quanto tempo? Com oito anos. Oito anos. Caralhos. E eu lembro da frase do meu primeiro treinador, com o Nunes, não esqueço mais, um sarará figura, 19 anos tinha o cara. Eu fui entrar e ele botou a mão no meu peito assim. E falou assim, cara, seja bem-vindo ao melhor lugar do mundo. Aqui você manda. Tem limites, tem regras. Mas aqui você é dono do teu pedaço. E é do caralho isso, né? Porque a gente vive uma sociedade que a gente faz o que os nossos pais, meu filho faz o que eu mando. Quero jogar videogame, pai. Posso? Pode. Agora para. Agora vai tomar banho. Agora vai estudar. Agora vai estudar. É o tempo inteiro você... Aí você entra numa corda de tênis e você fala assim, vou sacar ali ou vou sacar a canha? Você olha pra fora. Quem decide? Eu. Cara, eu vou roubar essa bola. É tua decisão. E a porrada vem em cima de você. Então, cara, imagina com oito anos você ser o dono da tua empresa. É muito legal isso. O que é roubar essa bola? A bola dentro é só uma fora. Tipo, você joga uma bola, tem uma quadra, tem linha. Você vê na televisão, tem um juiz. No tênis juvenil não tem. Então você joga a bola aqui e a bola veio perto da linha. Você tá lá na... Puta que pariu do outro lado da quadra. A bola pegou na linha. Eu vi. Eu... Fora. Aí você fala, porra, Fino. Eu falo, não, Igor. Foi fora. Um pouquinho assim. Na quadra de terra, deixa a marca. Aí você vem e fala, me mostra a marca. Aí o cara babaca, o ladrãozinho, procura uma barca. Deixa eu achar uma marca aqui. Aqui, ó. Aí, porra. Na quadra rápida, dura, no cimento, não tem marca. Então fica a tua palavra, conta dele. Não, mas eu vi que foi fora. Eu vi que foi boa. Cara, foi fora. E rola muito isso? Pra caralho. No profissional rola, não? Não, não porque tem o árbitro. Mas também, se você puder, tem uns caras que variam. Ah. Você olha pro cara e fala, certeza fora. Aí o cara não confia em você e pede pro juiz descer. O juiz desce e fala, que essa é a posição de boa, né? Boa. Aí você dá aquela avandada assim, que você fala, tentei roubar, deu errado. Vai cheio de desgraçado aí. Só tem bonadienta, né? Tô bonadienta. Tchau. 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 Tchau.